Abertura do Jairo Aqui no bairro do Jairo O canal aqui no quebré canto Ao vivo Mais uma Vamos jogar mais uma Vamos Tem mais uma O meu amigo é ele É bom né Só que hoje Você está com sorte Mas você joga bem Ele joga bem Mas aí perdeu as balas Não podia perder nem o seu telé Acontece, jogo é jogo Não acontece Para ir errar e perder Este é o canal Sinuque do Recurso ao vivo Não pode matar a tua bola Vai vir ele no meu jogo Vai vir ele no meu jogo Vai vir ele no meu jogo Não deu pra eu voltar por aí Não deu pra eu botar por aí Não deu pra eu botar por aí Não deu pra eu botar Não deu pra eu botar Tu pode jogar na tua Para matar a lixa na rolau pode Pode ser lá Se a minha te relaxa e a tua te reta Tu pode jogar com essa aqui para matar a minha Pode jogar Mas ali, pô, eu joguei Mas ali, pô Não foi a força certa Mas se a 4ª e a 2ª tivesse que ir, tu não ia jogar Mas ali é da jogo, pô, Rami É jogo, não pode não Mas ali, vai tudo bem, né Não falou aquela hora, tá bom É jogo castigado, pô É jogo castigado, hein É isso aí É jogo que vai, Rami Vai todo jeito É, o homem joga, hein O homem joga muito Joga no dia e no dia e no dia e no dia Olha, o homem joga bem Ele fica bala na boca, hein . 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 Eu vou pra matar a bola, matou. Você vai? Vou o que? Eu vou lá em fora. Eu vou ver com a sua foto. Eduardo, de novo, tá? É o meu nome aí, também. É o canal Sinuque do Recanto, ao vivo. Do Pai do Jairo. Onde é o meu celular? Você vai? Ô, meu amigo, esse dia tem que fazer essa bola aí antes. Aquela ali tava morta, era 15, tava na boca. Leva na boca, não saía. A gente queria defender, ele não tá certo. Não, não, defendeu. É seis horas. É seis horas, mamãe. É seis horas, mamãe. Por isso que eu vou levar no outro. Eu não vou ser porra nenhuma, tá levando a porta. Mamãe, tá levando a cinco minutos lá atrás. É o canal Sinuque do Recanto, ao vivo, não é? Não se ativar, não, não, não. Não se ativar, não, não, não. Olha a hora de jogada. Olha a hora de jogada. Foi a hora de jogada. Foi a hora de jogada. É o canal. Tira o que legal? Não vou passar, nunca. Vem linda, mojolo. É o vivo. É o vivo. É o barato. É o barato. É o barato. É o barato. Aí, é pra entrar aí. Eu fui jogar uma sete das mãos aí. Eu nãoный. Acertou. Mas agora não foi nem feio É, não pegou Joguei não acertei nenhum Passou uma A menina, manjou Ei, manjou Se for tirar Que um aqui tem duas lá Se for uma Deixa ele bagunçar É, denei, denei Deu bom, parça Deu bom ainda Deu bom, né O horário é Contra o outro E fala, fala que não tem o mesmo É Mas a idade de corrompês é maravilhoso Que corrompês é bem diferente Não, mas a manjouca muito, hein É o canal Direto à Avenida Manjoulo Badojairo Manjoulo Badojairo Direto à Avenida Manjoulo Que bola bem jogada, hein Mas não caiu A Avenida Manjoulo A Avenida Manjoulo Ao vivo No Badojairo Por que não Se não que ele recanto Jogou bem Jogou bem Muito bem Não caiu Não caiu Mas a armada Mas a filha nos rouba Direto ao Badojairo A Avenida Manjoulo Segurança Parafuso Parafuso, hein Segurança A gente fala, Jair Deixa o recado Parafuso Parafuso Segurança É a nossa segurança Hoje ele está de repouso Hoje ele está de repouso Não tem Pode falar normal Alô Meu jogador Não está funcionando Alô Meu jogador Não está funcionando Alô Não está funcionando É do jeito É do jeito mesmo Exatamente meu jogador É o rei da segunda É o mais forte O rei da segunda Manda ele É a roça É o rei da sinuca É o rei do perdedor Mas já está boa Ainda 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 É o seguinte A partida A gente está muito Avaluada A gente fez esse Perdi a parada Perdi a parada Perdi a parada A gente fez o rei do perdedor A gente fez o rei do perdedor A gente fez o rei do perdedor E o Ordo Abertura Dessa bota aqui Dessa bota aqui Dessa bota aqui Opa Baiano Abre o doido Não sei que não A relação associada Tá tudo legal Olha, olha Eu não Essa bola caiu Lógico que tá Bora pra morrer Meu vice Meu vice Eu sou prefeito Pode ser um vice Pode ser um vice Pode ser um vice Eu nem vou cobrar tudo Nós estamos fazendo as caixas Combrado Terminou É ótimo Continua Achei Eu não tenho Ah Ah Achei Você sabe duas reais Aí E